O caos instalado em 2020 foi logo depois que a pandemia começou e as pessoas, algumas pessoas, donas de algumas empresas, viram ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e desviando dinheiro público. Então, notas fiscais falsas, empresas que foram abertas ali com o nome de laranjas. Então, agora a gente vai entender como que funcionava esse esquema criminoso com o delegado responsável por essa investigação, Francisco Lipari. Boa tarde. Como que funcionava todo esse esquema criminoso? A operação de hoje trata-se de uma investigação que apura desvio de recursos públicos, crime de organização criminosa, falsidade ideológica. Há indícios que essa organização social responsável pela administração do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia e que também já administrou hospitais estaduais e ainda continua administrando hospitais no estado do Amapá, teria contratado empresas de fachada em meados de abril a julho de 2020 para o fornecimento de materiais de uso hospitalar. E após o pagamento dessas despesas, parte do dinheiro empregado nessas contratações teriam indícios que teria retornado aos gestores ligados a essa organização social. Ainda há indícios que essas empresas teriam emitido notas fiscais falsas para que fosse possibilitado o pagamento das despesas nesses contratos. As investigações ainda se desenvolveram e vimos ainda um emaranhado. Muitas outras empresas registradas em nome de laranjas que não exerciam qualquer atividade empresarial. Muitas dessas pessoas residentes no estado de São Paulo que sequer sabiam que essas empresas estavam registradas em seu nome. Essas pessoas sem nenhum perfil empresarial. Trabalhadores domésticos, um indivíduo que exerce a profissão de cantor de rap, enfim. E aí como que tudo isso funcionava assim na prática? Como que eles conseguiam retirar o dinheiro público para benefício próprio? Veja, após a contratação da empresa para fornecimento de determinado material de uso hospitalar, os responsáveis, os verdadeiros responsáveis por essas empresas teriam emitido notas fiscais supostamente falsificadas, possibilitando assim o pagamento das despesas. Após ser acreditado o valor do pagamento aos investigados, esse dinheiro era retornado a pessoas ligadas aos gestores da organização social em esquema de lavagem de dinheiro. E quantas pessoas e empresas estão sendo investigadas? Trata-se... as empresas que efetuaram os contratos de abril a julho do ano passado, trata-se de quatro empresas. Fora isso, tem mais outras 30 empresas registradas em nome de laranjas que estão sendo investigadas também. E o que já foi apreendido até agora? Foram 23 mandados de busca e apreensão, ou 21, se não me engano. O que já foi apreendido até agora que chamou a atenção? Veja, foram cumpridos hoje 23 mandados de busca, 21 aqui no estado de Goiás e 2 no estado de São Paulo. Hoje foi apreendido um vasto material probatório que será analisado agora pelos investigadores para podermos concluir as investigações nos próximos dias. Além disso, foram apreendidos inúmeros outros veículos. Foi determinado também o sequestro de cerca de 6 milhões de reais que serão utilizados para o ressarçamento do suposto prejuízo causado ao erário. E como que fica a partir de agora? As investigações agora continuam com a análise desses materiais que foram apreendidos e pretendemos concluí-la nos próximos dias.